O cara fica bonando meu ATR Por um mocotinhos Vamos ter lá o DEF Olha como vai Eu tô devagar Eu esqueci a parar na aguinha preta ali Ia ser engraçado Não alcançou Vai Boa bala só Boa bala só Boa bala Boa bala Filha da puta Nice Boa bala só Babass Boa bala só A CIDADE NO BRASIL